O projeto que está na Câmara é de 1998. É um projeto atrasado, acaico, obsoleto, que não condiz mais com a realidade. Lá, você vai permitir a terceirização de toda atividade fim sem limite, sem nenhuma regulamentação. Ele derruba até a súmula do Tribunal Superior de Trabalho, que dá o mínimo de equilíbrio na relação do terceirizado com a empresa que ele vai trabalhar. O nosso projeto não permite a terceirização na atividade fim, exige que o trabalhador terceirizado tenha os mesmos direitos daquela empresa que não são terceirizados e, por fim, garante também que na mesma função, na mesma atividade, o mesmo salário. Essas são as grandes diferenças. Por quê? Hoje, infelizmente, o trabalho terceirizado ganha 40% a menos daquele que está na empresa matriz. Cada cinco mortes no trabalho, quatro é de terceirizados. Cada dez acidentes com sequela, oito é de terceirizados. Cada cem ação na justiça, que seria 80%, é de terceirizados. Aqui mesmo no Congresso, há oito empresas que fecharam as portas e não pagaram os seus trabalhadores e eu estou brigando com eles até hoje. Então, o nosso projeto moraliza, tira o trabalhador terceirizado de um regime de semi-escravidão e traz, paga trabalhador também de primeira categoria. O que está na Câmara, pelo contrário, praticamente leva o trabalhador terceirizado para um regime de semi-escravidão, que ele passa a não ter os direitos básicos que estão na CLT, que são garantidos aos outros trabalhadores.